Salve, corredores! Bem-vindos a mais um quadro testamos do programa Fôlego, que hoje é sexta-feira e é dia de apresentar para você mais um calçado de corrida. O calçado de hoje é um tênis que muita gente me pede. Toda semana eu tenho que falar um pouco com a galera que manda comunicados para mim via YouTube, via Facebook, via e-mail. Toda semana eu tenho que falar um pouco sobre a família Boost da Adidas. Muita gente me pergunta as minhas impressões sobre cada um dos modelos, o que cada um dos modelos pode oferecer, qual pisada é apropriada para cada um dos modelos. E a gente aqui já fez, já avaliou praticamente todos os calçados da família Boost, pelo menos os de alta performance. Todos os calçados que tem Boost envolvido na sua configuração ou de solado foram revisados, a não ser por um que é o Boston Boost, que eu já prometo, já, em breve aqui no programa Fôlego. Mas hoje nós vamos falar de um tênis que eu já fiz o review na sua versão anterior e hoje eu vou fazer da sua mais nova versão, uma versão que está renovada em um visual caprichado de extremo bom gosto por parte da Adidas. Hoje nós vamos falar do Supernova Glide Boost número 7. Esse tênis bonito que está aqui na minha mão, nessa composição de cores vermelho, preto e cinza, mas que agora, a partir de agora, você fica sabendo tudo o que ele tem por baixo desse visual, dessa estética bonita. O que ele tem na parte técnica para te oferecer e se ele serve para você ou não, certo? Então, sai daí, está começando mais um quadro que testamos hoje com o Supernova Glide Boost número 7. Bom, gente, vamos começar dissecando um pouquinho esse tênis para vocês. Antes de eu falar sobre as comparações dele com o seu modelo anterior, vou mostrar ele de perto. E aí vamos mostrar as características aqui na Virb, aproximando o calçado para você. Como vocês podem ver, é um calçado que tem um material de suporte na frente, que ajuda naquela durabilidade. Não é um calçado que, de repente, você dá uma bicuda numa pedra, ou então, pegar um degrau de guia. Normalmente, quando você faz isso, o calçado rasga na frente. Esse calçado não, ele tem aqui uma biqueira, uma espécie de biqueira, que dá um certo suporte na parte da frente. Ele tem um suporte na parte de trás também. Ele tem um material plástico no contraforte, que é visível, quando você coloca a mão aqui, é muito simples de avaliar. Que vai mais ou menos até uns dois centímetros antes do arco do pé. E ele trabalha com o cabedal do Tecfit SM. O que é o Tecfit SM? Eu já falei isso para vocês aqui. A Adidas trabalhava o Tecfit nos dois primeiros modelos do Energy Boost. No Energy Boost SM, que eles lançaram no ano passado, eles vieram com o Tecfit SM. Que é esse material que respira muito melhor do que o Tecfit original. O Glide Boost, desde o modelo 6, já trabalhava com o Tecfit SM. Foi um dos primeiros modelos que a Adidas implementou esse modelo de cabedal. Qual a diferença desse modelo para o modelo anterior? O Tecfit do ano passado, ele tinha um feltro embaixo do SM, ele tinha um feltro embaixo. Mas esse feltro se restringia a partir de cima do pé, onde ficam os dedos. Agora ele se expande um pouco mais para a lateral. Isso tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ele te dá mais conforto na parte interna do pé. Você fica com o tênis mais confortável no pé, mas por outro lado, ele diminui a ventilação, diminui a respiração. O outro fator que contribui para diminuir a respiração é que a gente está falando de uma língua super grossa, super proeminente. Que até tem uns furinhos aqui, mas que você pode ver que são furinhos mais estéticos do que qualquer coisa. Olha o tamanho da grossura da superposição de tecido no bocal do tênis. Esteticamente, ele mostra um visual que parece ter uma respiração, mas que na verdade são vários tecidos sobrepostos. E que também tem dois pontos, positivo e negativo. Ajudam a te dar mais conforto, mas diminui a respiração do calçado. Bom, o Supernova Glide, para você que está cansado de me perguntar, eu respondo um por um, mas agora eu vou tentar responder para todos de uma vez. O Supernova Glide é o tênis de estrutura e estabilidade da família Boost. Especificamente, para quem é neutro supinador. Se você é neutro pronador, o calçado da família Boost para você é o Sequence. O calçado para supinadores neutro supinadores, com estrutura e estabilidade, é o Supernova Glide. Nós estamos falando de um tênis que tem 320 gramas. O modelo anterior tinha 295, então são 25 gramas a mais do modelo anterior para esse. Onde estão esses 25 gramas? No meu entender, tem mais superposição de tecido. E esse calçado tem 55% de Boost, ou seja, ele mescla a tecnologia Boost com o EVA. Com os suportes que ele tem na parte interna, na parte externa. Nós estamos falando de um tênis que tem um clipe de contraforte interno, que isso também é reta peso no calçado. E que esteticamente, até vou mostrar de perto, mostra que esteticamente tenta seguir a linha Boost, que é aquela linha que tem o clipe de contraforte externo. Mas esse clipe não é externo não, tá gente? Ele é interno. Ou seja, esse tênis é um pouco mais pesado do que o seu modelo anterior. Reforçando, um tênis de estabilidade, um tênis de maior conforto, de amortecimento, de impacto. Um calçado para quem tem pisada supinada neutra e quem tem a pisada irregular. Se você tem a pisada regularzinha, uma pisada neutra certinha, vale mais a pena você ir para o Energy Boost, que é um tênis que possibilita pisadas neutras, que não admite pisadas tão irregulares. Esse aqui, se você é supinador, ele admite a sua pisada e serve para você. Outra coisa, se você está com sobrepeso, está um pouquinho mais pesado, precisando perder uns quilinhos, esse calçado aqui serve mais para você do que o Energy Boost. Ele aguenta mais o tranco, te dá mais recepção do teu impacto, principalmente dos corredores que entram com o calcanhar. Ele vai recepcionar esse impacto de uma maneira mais acolhedora e vai fazer o amortecimento da tua pisada. Certo? Vamos a mais características desse calçado. Bom, como vocês podem ver, ele tem aquele solado continental, que ajuda a dar um pouco mais de durabilidade para o tênis. Se bem que nós estamos falando de um calçado, gente, que vai durar aí em torno de 700 até 800 quilômetros, tá? Quando a gente tem calçados com muita estrutura, que nem esse, que tem duas placas de amortecimento, trabalha com a tecnologia Boost, mas tem uma linha de EVA no meio, a placa 360 graus de EVA, né? Que ajuda a dar estabilidade, também ajuda a dar durabilidade para esse tênis. Então, ele tem proteção na frente, ele tem proteção lateral, ele tem proteção de EVA, ele ajuda com o teu impacto e ainda tem um solado que tem bastante durabilidade. Nós estamos falando de um tênis que você vai comprar e vai ficar no teu pé aí até você enjoar. Se você não rodar 800 quilômetros com esse tênis, não precisa jogar ele fora, porque pode ter certeza que ele vai estar inteirão. Certo? Vamos falar então dos pontos positivos e negativos do Supernova Glide Boost número 7. Primeiro ponto negativo desse tênis é respiração. E aí, gente, é aquela velha história, não tem como você conciliar todas as virtudes possíveis num calçado, num calçado só. Quando a gente fala de um calçado que tem mais estrutura, tem mais tecido agregado, que dá mais conforto, amortece mais o impacto. Normalmente, nós estamos falando de um tênis que respira menos. Eu acho que a Adidas talvez pudesse ter colocado menos material envolvido, principalmente na parte do toe box, que é essa parte aqui onde ficam os seus dedos. O espaço desse tênis, eu falei no modelo anterior, que era um pouco apertado. E, na verdade, a impressão que eu tenho é que ele deu uma certa alargadinha. Talvez, até nem tenha alargado a forma, mas o contato com o feltro interno me dá uma sensação melhor, de conforto. Talvez eu tenha sentido menos isso. Não tem essa informação no release e a Adidas também não me passou. Agora, quando você tem um calçado como esse, que tem várias superposições de tecido, para te dar mais conforto, obviamente ele vai respirar menos. Ele respira pouco, apesar da tecnologia ESM do Cabedal, que eu acho muito bacana, o feltro embaixo dá uma atrapalhada na respiração do tênis. Segundo ponto negativo desse tênis, é óbvio, eu não podia deixar de falar, é o peso. Um calçado que tinha 295 gramas no modelo anterior, subir para 320 gramas, vai contra a tendência de mercado, acarreta num peso a mais e, apesar de ser um calçado que é específico para corredores que tem mais peso mesmo, para aguentar mais o tranco, para te dar mais conforto, mais suporte, mais absorção de impacto, são 25 gramas a mais que você vai estar carregando em cada pé. Então, esse é um ponto negativo, certo? Pontos positivos do Supernova Glide Boost. Primeiro ponto positivo desse tênis, no meu entender, afinal de contas ele não tem muitas características diferentes do modelo anterior para esse. Então ele manteve, é uma fórmula que já atendeu a um número X de corredores, que é um número bastante extenso, inclusive, corredores neutros, supinadores, que estão um pouquinho acima do peso, que buscam mais absorção de impacto do que retorno de energia. Esse calçado atende a muitos corredores, tem muita gente nessas características que manda pergunta para mim, interage comigo pelo YouTube, pelo Facebook. Então, é um calçado que tem um público cativo já. No meu entender, ele mudou em uma coisa, o visual. O visual desse tênis mudou demais. A aplicação de cores está diferente, o cadarço está diferente, é um cadarço mais neutro, aquele cadarço chocante. Aliás, isso já é uma tendência de mercado. As marcas têm pouco a pouco tirado as cores, tirado as combinações de cores mais chocantes, mais visíveis aí e aderido às cores mais tradicionais. Então, o Supernova, ele trata o design do calçado de uma maneira diferente. Vem com uma combinação de cores mais bacana, mais sóbria, e que no meu entender, minha humilde opinião, ficou um calçado mais bonito. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Revisando, mais uma vez, 10mm de drop, como todos os tênis da família Boost, 10mm de drop. Nesse modelo aqui, 320g do masculino, no feminino, 268. Então, estamos falando de um tênis de R$449,00, preço intermediário, para um calçado com um monte de estrutura que nem esse daqui. É um preço que, no meu entender, está justo pelas características de mercado. Ok? Esse foi o Supernova Glad Boost, número 7 da Adidas. Espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira que vem tem mais, um grande abraço para você. Até a próxima. Tchau! Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito INSCREVA-SE. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastre o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa, e na sexta-feira, tem um Testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida, e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau!